Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição? IPVA vai ficar mais barato em 2018. Qual é a segunda causa de morte mais comum no Brasil? Você vai conhecer a profissão de farmacêutico e o mercado de trabalho com alta empregabilidade. E veja também. Bem, olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? O sol está aí bonito no verão, né? E as pessoas gostam de abusar, olha o risco do câncer de pele. Hoje está aqui conosco a dermatologista Larissa Beltrão. Vai nos ajudar a refletir sobre o tema com dicas muito importantes. Já, já. Aqui. Seja bem-vindo. Eu sou J. Washington, este é o Repórter Setorial e vamos à primeira informação. Neste período, muita gente está de férias e quer aproveitar para viajar. Mas quem não se planejou com antecedência pode pagar mais caro pelo passeio. Você prefere aproveitar suas férias na agitação de uma cidade do litoral ou a tranquilidade do campo? Tem quem goste de conhecer lugares novos também, fazer viagens para o exterior. Mas quem está pensando em fechar com uma agência de viagens esses passeios agora, pode pagar mais caro por eles. As viagens em dezembro, janeiro e fevereiro, elas são mais caras porque é alta temporada, né? Tem que ressaltar também nas férias de julho, também tem preços elevados. E isso é caracterizado por quê? Porque eu tenho alta demanda dos serviços turísticos, né? E isso acaba elevando os preços dos pacotes. Então, por isso que nesse período, viajar fica mais caro. Além dos preços elevados nas agências nessa época do ano, quem fecha uma viagem em cima da hora pode não encontrar vagas disponíveis, bons hotéis e bons horários de voo. Viajar para o exterior também está mais caro, por causa da desvalorização do real perante o dólar. Mas quem não abre mão de ir para outro país, uma opção é fazer um passeio por aqui por perto mesmo, na América do Sul. As moedas dos países da América do Sul também têm influência, né? Dentro dessa região, a moeda real, né, do nosso país, ela é bem forte. Então, por exemplo, se a gente for comparar com o peso argentino, hoje o peso argentino é quatro vezes menos do que o real. Então, se eu for para a Argentina, eu tenho um poder de compra maior. Mas tem que tomar muito cuidado com o país que eu estou viajando. Porque pode ser que esse país está passando por uma crise econômica, eles estão passando por uma inflação alta e essa desvalorização da moeda não vai levar em consideração. Para garantir um bom preço, um bom pacote, a melhor época do ano para viajar é entre os meses de março a maio e setembro a final de outubro. Mas quem não consegue fugir do período de temporada, a dica é se planejar com antecedência. As minhas férias estão programadas para janeiro, não tem como eu alterar. Então, como que eu posso sair dessa armadilha de preços altos? Então, a dica é fazer um planejamento antecipado, fazer pesquisas em sites de buscas de hotéis, de passagens aéreas e pegar as promoções. Então, essa é a grande dica, pesquisar e planejar. Minha gente, o IPVA vai ficar em média 3,2% mais barato no ano que vem. De acordo com a Secretaria da Fazenda de São Paulo, os proprietários de veículos registrados no Estado podem conferir o valor através do site da Receita Federal. Em uma pesquisa do IBGE, com dado do Censo de 2010, revelou que mais da metade da população que mora nas concentrações urbanas vive em boa ou média condição de vida. O estudo mostra também uma grande diferença nas condições dos brasileiros conforme a região em que vivem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou um estudo revelando que quase 62% das pessoas que viviam em concentrações urbanas em 2010 moravam em boas ou médias condições de vida. A pesquisa de tipologia intraurbana levou em consideração dados coletados no Censo Demográfico de 2010 e utilizou informações sobre saneamento, escolaridade, rendimento, densidade de moradores por residência, além de outros dados. O estudo classificou a população em 11 grupos e a maior parte das pessoas estava concentrada nos grupos de A a F, que representam melhor condição de vida. No grupo A, 100% das pessoas tinham disponível o serviço de coleta de lixo e 99,8% tinham abastecimento de água. Já no grupo J, estes números caem para 75,5% e 62%. Abaixo de todos está o grupo K, que representa as pessoas em situação de precariedade. No estudo, o grupo que concentra o maior número de pessoas é o E, do qual fazem parte as pessoas de condições médias. Na região norte, a predominância é de pessoas em condições médias, ruins ou precárias. Já no sudeste, a população em boas condições está em maior número. Levando em consideração as maiores concentrações urbanas, Brasília se destaca com o maior número de moradores nos grupos A e B. Na outra ponta dos números estão Belém e Manaus, com a maior quantidade de pessoas vivendo em condições baixíssimas ou precárias. O ano de 2017 está acabando e tem muita gente já fazendo planos para 2018. Planos no trabalho, nos estudos e para os feriados. Acontece que 2018 vai ser um ano cheio de feriados prolongados. Então, o que não vai faltar é tempo para um descanso ou uma atividade diferente na agenda. Ruim para a economia, né? Quem não gosta de um feriado? Tirar um dia de folga, passar mais tempo com a família, fazer um passeio? É, 2018 vai ser um bom ano para o lazer e para o descanso. Serão 10 feriados em dias de semana. Isso sem contar os recessos. É que vários desses feriados vão ser em dias de segunda, terça, quinta e sexta-feira. Ou seja, feriado prolongado e chance perfeita para aquela viagem com os amigos ou com a família. Mas toda história tem dois lados e com as folgas de 2018 não vai ser diferente. Apesar de beneficiar o estudante ou o trabalhador, o feriado causa um prejuízo grande ao país. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, esse prejuízo é de mais de 4% do PIB industrial de todo o país. Em 2017, isso foi equivalente a aproximadamente 66 bilhões de reais. Para 2018, a estimativa é que o prejuízo seja semelhante, já que o número de feriados em dias de semana nestes dois anos é igual. Vale lembrar que, no total, o Brasil tem 12 feriados nacionais. Porém, dois deles serão em finais de semana. Segundo um estudo da consultora americana Mercer, o Brasil é o sétimo país com mais feriados no mundo. No topo desse ranking estão empatados Índia e Colômbia, com 18 feriados nacionais cada. Grandes potências mundiais, como a Coreia do Sul e o Japão, também estão na frente do Brasil em número de feriados. Você já ouviu a expressão seu pestinha? Alguns pais se referem assim até com os filhos. Agora, você sabe o que realmente significa essa palavra? Acompanhe. Então, não é uma forma carinhosa, mesmo porque a gente sabe que peixe ou pestinha tem uma conotação negativa. Então, a gente precisa entender que as palavras, elas têm o poder de construir ou destruir. Então, os pais precisam evitar palavras com fundo negativo, mesmo porque para evitar que o seu filho construa uma autoimagem negativa. Então, os pais precisam, na verdade, reeducar o vocabulário no tratamento com seus filhos. E quais são as consequências? Então, primeiro, os pais precisam entender que, para a criança, tudo que o pai e a mãe falam tem um peso muito grande. Ela vai entender que tudo que ele falar sobre ela é verdadeiro. Então, ela vai internalizar que ela é uma peste e que ela vai ter dificuldade, sim, de obedecer as regras de casa. Então, é bem importante que os pais compreendam isso. As consequências disso serão o quê? Uma criança que não vai obedecer em casa, uma criança que vai ter dificuldade de obedecer na escola, dificuldade de obedecer em qualquer instituição, quando ela for adulta, no seu ambiente de trabalho, ela vai ter dificuldade de respeitar as regras. Enfim, vai ser uma pessoa que terá dificuldade sempre de respeitar regras em qualquer ambiente. E o que dizer? Como a gente pode substituir, para não utilizar esse termo? Bom, o pai precisa sentar com essa criança, olhar nos seus olhos e dizer para ela assim, filho, aqui em casa existem regras e você precisa obedecer. Quando o papai falar não para você, você precisa entender que é não. E para os pais é bem importante saber que o não tem lugar e local, tanto quanto sim. E para que a gente consiga que a criança tenha uma estrutura psicológica equilibrada, precisa-se ter três fundamentos. O primeiro, o afeto. O segundo, estabelecer limites. E o terceiro, dar o exemplo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Taís Olovick, repórter setorial. Escolas municipais de Pindamonhangaba podem ter no próximo ano a IFAI. As escolas de ensino fundamental terão lousas digitais nas classes. De acordo com a Prefeitura, 55 lousas estão na fase de testes. Os treinamentos com os professores já foram iniciados. O investimento deve chegar a 3 milhões e meio de reais. Você fica agora com o comentário desta edição. Amigos, to be or not to be. Eu estou citando Shakespeare porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Eu quero saber se você pode me responder se a multa tem caráter educativo, punitivo ou arrecadatório. Essa é a situação que a gente volta e meia observa porque acaba de ser aprovado pelo DENATRAN, pelos CONTRANS da vida, que cada município tenha um posto de vistoria de automóveis. Isso ainda carece, naturalmente, das regulamentações nos respectivos níveis de administração. Mas São Paulo já saiu na frente. Já aprovou em primeira votação, vai votar em segunda, mas vai ser aprovado também porque o problema, na minha opinião, é arrecadar salvo prova em contrário. Pois bem, cada município vai ter lá um posto para fazer a vistoria anual. Adivinha quem vai pagar essa vistoria? Se não vai ser mais um ônus na sua tributação. É impressionante como esse pessoal que administra está querendo arranjar dinheiro. É sugando por todo lado. Há uma hora, o povo não aguenta. Depois do intervalo, você vai conhecer a segunda causa de morte mais comum no Brasil. Aguardo um instante, o repórter setorial volta já. Legenda Adriana Zanotto